É isso, isso é o Rise Fighting Championship by Diego Faísca. Vamos para mais um combate, é o último combate do card amador. É categoria até 70 quilos. Gostava de chamar o atleta do canto azul, José Sanchez. Legenda por Sônia Ruberti 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 Amém. 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 Senhoras e senhores, por decisão unânime, vence o atleta do canto, vermelho, Nuno Fraga. Amém. Amém. Amém.